Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo, e mano, vamos lá com o nosso gameplay aqui de Spyro Reignited Trilogy, a gente vai continuar o terceiro game, Spyro Year of the Dragon, a gente tá atualmente com 36% do jogo completo, todas as fases que teve até agora a gente completou em 100%, se você ainda não viu alguma e quer ver, porque tá com alguma dúvida, você pode clicar no cardzinho lá no outro lado pra playlist do Spyro e achar ela, beleza? Terraço de bambu galera, vamos lá, próxima fase hein, vamos completar essa em 100% também, eu espero, tô tentando completar todas em 100% conforme eu vou fazendo galera, pra não deixar nada muito pra depois, faz tudo na hora, ó um ursinho aqui mano, Ling Ling, é um panda isso? Os trabalhadores não conseguiram pegar o bambu necessário para o Jirajira te levar ao lago noturno, nós tentamos pedir a eles para saírem, mas de nada adianta Nada adianta, tá, vamos lá então, 500 cristais, 6 ovos galera, basicamente isso, não tem nenhum ponto de habilidade nessa fase Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos Ahn, nada Isso aqui gente? Toma O que é isso, cara? O que fazer maluca? Eita, um bocadinho de câmera, básica, sempre, né, Spyro Ah, abriu uma porta aqui, ó Abriu uma porta pra gente passar Ui, quase fica pra trás isso aqui, hein Toma Nossa, quase fui pro saco Ai, tô bem doido, mano Tô bem doido Nada pra trás, nada pra trás E aí, pessoal? Empurrar essa pedra foi um trabalho duro Mas assim que eu recuperar o fôlego, voltaria a coletar bambu Beleza, boa sorte na sua vida Tô gostando de dar a cabeçada nos touros, véi Primeiro ovo da série, galera Da série, do episódio do White Mano, não tá legal, esses bebezinhos são tudo igual, gente Eles são tudo igual, cadê a criatividade, meu filho? O que vocês estão fazendo da vida? Vamos ser criativo, por favor Cadê o touro? Vem, tourinho Toma Já salvei um pandinho aqui Toma Ah lá Eita Trabalho em equipe, hein Trabalho em equipe, pessoal Ah, como é que eu subo lá em cima, mano? Vai ter que vir voando de algum lugar? Ali de cima, pelo jeito Tá descoberto como? Está descoberto como? Muito simples, né? Muito simples Tome Mais um ovo, pessoal A Madison Vai ter um topinho Ah, vai voar Vai cair Mesma coisa sempre Vai se coçar Pelo amor de Deus, velho Lamentável Tudo igual Galera Eu não estou me acertando com a câmera do Spyro, mano Parece que tem algo diferente de como era nos dois primeiros jogos Está bem estranho, velho Aí eu fico tentando ajustar Fico trocando o tempo inteiro Não está ajudando Estou perdido, velho Eu estou perdido Mas perdido Mas perdido Que cego e tiroteio E essa água aqui? Dá para mergulhar? Dá Ótimo Aqui a gente já encontra mais alguns cristais, ó A princípio pegamos todos até agora, né? A gente está com 162 Bora, 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 Spyro Mais alguns cristais Toma Ai Acabei vacilando ali, mano Ó, tem uma parada lá Mas eu acho que eu não consigo chegar lá ainda, né? Muito longe para pular Oh, um bambu Queimei um bambu Toma Caralho Vários bambus aqui, mano Queimando tudo Nem tinha visto eles antes, velho Eu nem tinha visto eles antes Mais um mobuzinho E aí, moço Oh, moça Sing Sing Oxi Ah Olha aí Ronald Gaúcho, mano Ganhamos um ovo Tom Ó, esse é Capoeirista Ah lá, mano Ah Ronaldinho Gaúcho Aqui, cara Bota aqui Ronaldinho Gaúcho Bota aqui Peguei Peguei Piuí Mais um ovo, galera Olha só Tá correndo atrás do rabo, mano Olha, lamentável, cara Que dragões são esses O que a gente tá fazendo na nossa vida aqui, cara? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Hum Olha aqui o personagem novo A todos os exploradores Não há Nem nunca houve Um yeti por aqui É só um mito Até onde vocês sabem A feiticeira Então pra gente completar Essa fase em 100% A gente vai precisar voltar Em um outro momento, galera Infelizmente É isso aí Mas vamos Nossa O que que é isso, cara? O que tá acontecendo? Mano, esse páreo começou a rolar do nada ali, véi Vocês não tão ligados Que eu tô falando que esse jogo tá bugado, véi Vocês não tão ligados, mano Vocês não tão ligados, véi Pão Primeiro Já sei onde tá Aqui Próximo Já sei onde tá também Bem vazio de achar, inclusive Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Hum Tem uma leve suspeita Mas não tenho certeza Toma Início da fase, né Mais um, mano Meu Deus do céu Tá acontecendo, cara Meu Deus do céu, gente Ó um bambuzinho aqui Queimei o bambu Vai no bambu Curiosidade engarrafada Uma conquista desbloqueada, pessoal Simplesmente no terraço de bambu Siga as garrafas com o posto de interrogação Até o fim Conquista muito simples, mano Muito simples mesmo Ó um bambuzinho aqui Vamos ver aqui em cima, então O que que tem pra cá? É que a gente não veio ainda, né Ah Temos um portal Vamos lá É isso, Spyro Olha aí, galera A gente tem aí já um fortalecedor de fogo Super chama Por favor, nos ajude, Spyro Minhas amigas querem ir pra casa Depois do seu trabalho no campo Mas os Rhinox malvados Ficam derrubando elas Poderia salvar as pandas trabalhadoras? Claro Óbvio que sim Certifique-se de queimar os Rhinox Mas não minhas amigas Tá Queimar os Rhinox Mas não suas amigas Vamos tentar, né Eita, nóis, gente É isso, galera É só isso, mano Só isso aqui que tem que fazer Só isso, mano Mas aí é muito fácil Mas aí é muito fácil Já era? Fechou? Mano, que missãozinha mais fácil, hein Meu Deus Meu Deus, galera Ó lá, véi Nossa, na hora H, véi Agora tá ficando um pouquinho mais difícil, né Meu Deus, gente É brincadeira de criança isso aqui, cara Brincadeira de criança Toma O cara sai do ar Do nada, né Do nada, mano Do nada Ganhamos um ovo Muito bem O Rusty O Rusty tem um topinho, cara Olha a lógica da parada, né Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem, cara Ok, né, mano Ok Tem mais nada aqui, galera E, mano Eu acho que a fase é isso aí Que dá pra gente fazer Ficou 302 cristais aí 302 Não, desculpa 202 E um ovo, né, cara Que provavelmente é na parte do Yeti lá Que a gente não tem como completar Provavelmente, galera Não é 100%, né Mas... Que isso, cara? Achei os cristais perdidos ali, mano Eita Então ficou aí Agora 199 cristais Eu acho que é basicamente isso, galera Infelizmente não poderíamos prosseguir mais do que isso E quando pudermos Com certeza Voltaremos Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha ajudado de alguma forma Se eu ajudei Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Deixem um like, um comentário E nos vemos na próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu E até mais Tchau